Salve, salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal, bora aqui pra mais um videozinho aqui da série TES2 Vida Real, né? Faz tempo que eu não faço aqui pra vocês aqui no canal, e hoje estou aqui na cidade de Maresias, né? Aqui no mapinha Dourado Pro, aqui com esse Voyageão 3,5 kg, vai vendo aí que fino, cara, 1.8 Voyage L Não poderia faltar aqui Orbital, né? Pra deixar o mais Chora Boy possível Pensa no mod fino, cara, tá louco? Cuida Quem passou esse mod aqui pro jogo foi o Quality 3D, baixei ele na página dele do Face, né? Vou deixar aí pra vocês também na descrição aí do vídeo, né? O link Pensa no modzinho bem detalhado, hein, mano? Tá doido Se liga E como vocês já viram aí no título do vídeo, né? Vou estar indo com o Voyageão buscar nosso novo caminhão Que vai sendo ali um Atego Atego que está na versão Toki ainda, né? 4x2 Mas ao decorrer dos vídeos aí da série TES2 Vida Real, vou estar fazendo mais alterações ali no caminhão, né? Tá colocando ele trucado, mais alguns acessórios novos que tiver nele Então se bora rochar aqui de bonita forma, hein? Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje também Aqui nessa série que vocês gostavam pra caramba quando eu trazia, né? Então quem quiser, galera, que eu continue aqui fazendo novos episódios, né? Aqui dessa série TES2 Vida Real Deixa aquele comentário aí Deixa aquele like também que ajuda pra caramba, né? E é isso aí, conto com o apoio de todos vocês aqui no canal e tamo junto Lembrando que se você for novo aqui no canal também, bora se inscrever e fazer parte da família Ativar aqui a notificação do sininho, né? Pra ficar ligado aqui também nos próximos vídeos E bora rochar de bonita forma, só vamos Entrar aqui na Voyageira Já dentro aqui do Voyageão, cuida só no interior dele, cara, que bacana Banco Recaro Ficou top demais, hein? Já tem até um aviso ali, né? Esse veículo é equipado com turbo e compressor Ou seja, é pro caboclo ficar esperto, né, amigão? Bora dar partida aqui no bruto Cuida só no som aqui que tá agora, cara, nessa nova versão Tá fino demais Como eu disse aí, saindo aqui de Boiçucanga Bora pegar o Atega aqui nesse postinho em Marezias, né? Esperar o parceiro ali trazer o Atega pra nós E vou pegar o Atega ali vazião Já procurou um carregamento ali na cidade de São Sebastião, hein? Bora ver se vai dar boa É isso aí, simbora Ficar esperto aqui com esse carro, hein, cara? 3km de pressão, hein, brabo? Olha o alto-falante dele, cara Que da hora Tem até o Subwoofer aqui, né? Pra dar aquela graveira Simbora Quem curte o Voyageão Geli Comente aí no vídeo, hein, galerinha Deixa eu saber a opinião de vocês aí, né? Qual que vocês preferem Golzinho ou Voyagina, hein? Eu curto muito Paraty também, cara Paraty fica fino demais Ainda mais nessa configuração aqui, né? Voyageão é brabo Vamos lá Tchau, tchau. Vamos ver se está engatando o macho primeiramente, né? Vamos embora. Partiu em busca aí do apego, hein? Só vamos. Aqui não vai ter como eu fazer um top speed aqui nele, né? Só ser raiada, só curva. Aí complica aqui, né? Olha só esse ronco, mano. O ronco aqui ficou brabo demais. Valeu de terceirinha. O ronco aqui ficou brabo demais. O ronco aqui ficou brabo demais. Essa região aqui do mapa pendurado pro, vou te contar, cara. Ficou top demais. O ronco aqui tem que respeitar, né? Não adianta. Vai agir um turbão e pode acelerar. Aí é pra acabar. Praia de Marezias. Chegando aqui já. Olha só pertinho, hein? Esperar que o parceiro trazer o apego aí pra nós, né? Bora com o apego lá pra São Sebastião. Calma aí, Fordão. Apropela a nós não, hein? O que gosta de Fordão, hein, cara? Você liga. Só dá Fordão por aqui. Praiazinha aí, cuida. Vou deixar o Voyage aqui mesmo, hein, galerinha. De terceira não vai, né? Tô apanhando aqui no Voyage. Olha só que top, cara. E é isso aí, galerinha. Só esperar aqui o apego, né? Logo menos eu volto aí com o vídeo, beleza? Fazer aqui uma pequena edição. Pegar o apego e partir o São Sebastião. Logo menos eu mostro o apego pra vocês. Cuida só aqui, Marezias, cara. Que show. O malucote ali manja, se liga. Prontinho, galerinha. Voltei aqui, né? O parceiro deixou comer um pra nós aqui na frente. Já pegou o Voyageão, né? Pra deixar pra nós lá na cidade, onde eu moro. Cuida só aqui no apego, cara. Que show. O apego aqui no toquinho por enquanto, né? Aqui no 4x2. Bora fazer aqui pelo menos uma viagem com ele nessa configuração. Mas eu comprei ele mesmo, foi pra trocar, né? Botar uma pressãozinha mais longe. Pois um toquinho assim longe não compensa não, hein? A carga que transporta é muito pouca, né? Aí não vira. Aí não dá pra pagar nenhum óleo diesel. Mas olha só que fino que tá aqui o apego, mano. E lembrando que esse apego aqui, galerinha. Quem soltou ele pra presente aí pra vocês foi o RC, né? Mod. Que é o Ricardo. No caso, ele soltou lá no grupo dele e no Face também, né? Vou deixar pra vocês aí o link na descrição do meu vídeo. Pensa no modzinho completão, hein, mano? O modzinho aqui ficou show demais. Cuida só. Esse tanque aqui é qualificado, hein, mano? Encheu o tanque e dá pra rodar o Brasil todo. Cuida só que fino aqui é o apego. 24, 26. Não sei se eu vou mudar a cor dele ainda, né? Mas deixei nos comentários também do vídeo. Deixei sugestões de vocês. O que eu devo tá fazendo aqui com esse apego, né? Qual cor devo tá colocando? Qual implemento? Pois ele também tem no baú, né? Vou deixar na carroceria mesmo. Posso trocar essas rodas depois. E é isso aí, então, galerinha. Bora roxar aqui, hein? Então conto com o apoio de vocês aí também no comentário, beleza? Aí com sugestões, né? Então bora pegar aqui o apego. Vou botar aquele devido à pressão, né? Já é o 24, 26. Como eu disse, né? Tem um motorzinho bem violento. Mas a gente pode tá shippando ainda mais depois. Olha só o brabo aí, cara. Que show. Fino demais. Só ajeitar aqui aquele banco, né? Deixar de origem. E partiu ali. E partiu o São Sebastião, hein? Só vamos. Aí tem pressão, hein, amigão? Você tá doido? Será que vira aqui? Vou voltar ali atrás, hein, mano? Posso já estourar o pneu de primeira, né? Só um pneu desse aí vai quase dois mil reais agora. Tô aqui, é bom por causa disso, olha só. Vira em qualquer lugar. Top demais. Salvamos, hein? Novo caminhão. Atego 24, 26. Bruto pra caramba. Aí é top, hein, se você liga. Se você baixou uma 27 km. E aí é o pneu da M. Oi, domigão. Tô pensando a curva aiada, hein, galera. Tô pensando a curva aiada, hein, galera. E aí é o pneu da M. O cenário aqui ficou show demais né mano, tá doido O cenário aqui ficou o mais top aqui que tá tendo Olha só que show Serra do Mar, só vamos Por enquanto vazio né, vou deixar ali na oficina em São Sebastião Aqui que a gente vai fazer na próxima viajada aqui com ele né, no próximo vídeo Então já vou deixando a opinião de vocês, o que vocês querem né, que eu faço com ele na próxima viajada No próximo vídeo certamente eu já vou tá trucando ele, tá colocando uma carga né Mas bora aqui pelo menos fazer uma viagem com ele no 4x2 né Essa configuração que ele tá aqui de chassi Tchau 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 Ai nem quer tão brabo que até os NPCs garra aqui nela mano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.